Um morador de rua de Araçatuba, no noroeste do estado de São Paulo, ficou com parte do dinheiro que foi roubado durante assaltos a bancos da cidade na madrugada dessa segunda-feira. Aras tacaram um malote para ele mas que sorte rapaz, diz uma das gravações, mostrando o morador de rua com várias notas de dinheiro nas mãos. A identidade dele foi preservada pelos registros. Não há informações a respeito do total que foi recolhido pelo homem, nem seu montante foi devolvido. Bandidos que ficaram para trás na fuga da quadrilha tentaram se esconder. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto